Vamos falar agora sobre iluminação pública? Olha só, os moradores ali do bairro universitário estão reclamando da falta de iluminação e estão reivindicando que a iluminação seja colocada ali justamente para ajudar na segurança do local. Vamos acompanhar a reportagem. Um problema antigo e que está causando dor de cabeça para os moradores do bairro universitário é a principal entrada do local. Os populares denunciam que o tempo de espera para a chegada dos serviços públicos no local é longo, o que aumenta ainda mais a insegurança de todos. A falta de iluminação pública preocupa os cidadãos que residem no bairro, como também quem reside em outros pontos da cidade, mas vai visitar familiares e amigos por lá. Localizado em uma grande área na zona leste da capital, o bairro universitário possui centenas de famílias que vivem à mercê da criminalidade dia após dia, com o risco de assaltos ou outros crimes ser ainda maior devido à falta de iluminação pública. E aqui já tem várias ocorrências, pedido de ajuda, as pessoas sendo assaltadas nesse trecho aqui. No entanto, eu também vim mais em nome do bairro pedir essa atenção do nosso prefeito aí, que está fazendo um ótimo trabalho na cidade de Porto Velho, que ele desse uma atenção aqui para a gente, aqui no nosso bairro universitário. Necessitando andar de cadeira de rodas por ter sofrido acidente de trânsito, Valdo tem dificuldades para sair de casa. A rua principal do bairro está bastante danificada e, além da pouca iluminação em determinados trechos, pela falta de postes de iluminação, ainda existem outros inúmeros buracos com lama que prejudicam o dia a dia dos moradores. Caminhando aqui pela rua Capão da Canoa, nós podemos observar que existem muitos buracos com lama, o que acaba prejudicando o dia a dia dos moradores que precisam transitar aqui a pé. E aos que possuem veículos também sofrem com essa buraqueira, devido aos vários problemas mecânicos que causam nos veículos. Passando todos os dias pela rua Capão da Canoa, o motociclista Pedro, que trabalha como autônomo, relata a sensação de insegurança que sente morando no bairro universitário, sem a devida iluminação pública. Um dos populares afirmou que já buscou as secretarias competentes para tentar resolver os problemas, mas declarou que a burocracia é grande para que os benefícios cheguem aos moradores do bairro. Eu, pessoalmente, fui lá na Indú, pedi como é que fazia para a gente poder solicitar esse porteamento aqui, nesse pedaço de rua, porque é um pedaço de rua de uns 200 metros. Eu acho, na minha opinião, que uns cinco portes resolviam para acabar esse sofrimento aqui. A gente está a merced dos vagabundos que ficam querendo roubar a bicicleta, a moto, um trabalhador que passa o mês todinho pagando. Que situação, né? E nas imagens aí da reportagem, a gente consegue ver que não é só a iluminação que está faltando, né? Ali está bem difícil até, mesmo com a iluminação, fica difícil, por exemplo, o descadeirante passar, a rua está cheia de buracos, está chovendo, já começam a se formar aquelas poças de água, né? Olha só a condição dessa rua. Então, é uma situação bem delicada. A informação que chega para a gente é que a demanda dos moradores já chegou até a Prefeitura, já encaminhamos essa demanda para a Prefeitura e a Prefeitura nos disse que já encaminhou essa solicitação para a Indú, que vai verificar a possibilidade de resolver o quanto antes esse problema ali no bairro universitário, né? Que vai ajudar e muito, sem dúvida nenhuma, esses moradores. Olha só a escuridão. A gente viu na imagem do Júlio ali, quando ele estava falando, se não for a iluminação da câmera, você não vê nada. E aí fica aquela sensação de insegurança. Porque imagina as pessoas que precisam passar ali todos os dias nesse brilho, porque não dá para ver nada. E aí é ali onde os criminosos aproveitam para realizar roubos, para se esconder, enfim. A gente já sabe como é a criminalidade aqui na nossa cidade. Então, sem dúvida nenhuma, uma iluminação ali vai ajudar em muitos moradores do bairro universitário, tá bom? E a gente vai seguir acompanhando. Quando essa iluminação chegar lá, a gente vai fazer questão de mostrar aqui no programa. E, lógico, a gente não pode esquecer as condições da rua também, que estão bem precárias. Olha só essa rua. Exatamente. Para você que é morador ali, saiba que a gente está mostrando e indo atrás para melhorar essa situação. Vale lembrar também que a gente só está mostrando isso por conta que os moradores mandaram mensagem aqui para a gente. E a nossa equipe foi lá mostrar de prontidão. A gente atendeu a solicitação dos moradores. E, lógico, essa solicitação que chegou pelo nosso WhatsApp. É como eu sempre digo, o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band, ele funciona para isso também. Para você que está nos assistindo, mandar a sua reclamação, falar o que está acontecendo na sua rua, o que está acontecendo no seu bairro e, assim, a nossa equipe consegue chegar até você. Tá bom? Então, manda a sua mensagem, manda a sua participação, fala o que está acontecendo na sua rua ou no seu bairro, que a nossa equipe vai até você. 99257-5153. Esse é o nosso WhatsApp, sempre à disposição da comunidade.